No último dia 30 de abril, o Cine promoveu o encontro de abertura do mês do trabalhador. O evento contou com serviços na área da saúde, como vacinação contra hepatite com a primeira, segunda e terceira dose, medição da pressão arterial e teste de glicemia. Simone falou da satisfação no atendimento. Hoje está sendo excelente o atendimento, está bem dinâmico, bem diferente, está até mais rápido do que os outros dias. Além da área da saúde, o usuário encontrou também cortes de cabelos gratuitos, sorteios de fraldas e oficinas com orientações profissionais. O coordenador Diego fala dos serviços oferecidos durante a programação. Nós contamos hoje com alguns parceiros, como a escola técnica, divulgando cursos de qualificação profissional e com alguns descontos para esses cursos, que variam de 30% a 40%. Nós temos aqui a Secretaria de Saúde também como parceira, hoje com os serviços de vacinação, como a hepatite, a primeira, segunda e terceira dose. Temos a medição da pressão arterial e da glicemia. Temos a óticas freitas com conserto para óculos. Temos aí o pessoal com sorteios de fraldas, o pessoal da Superfarma. Corte de cabelo gratuito para a comunidade, com a equipe da escola técnica. Temos um profissional da área jurídica para auxiliar nas causas do trabalho. Então, temos hoje uma gama desses serviços aqui para a comunidade de Maracanãú. Esse é um evento que nós proporcionamos em comemoração ao Dia do Trabalhador, 1º de maio. Hoje é só abertura. Teremos uma programação durante todo o mês. Você, trabalhador, que tenha interesse e tenha dúvida da profissão que quer seguir, do curso que quer fazer, pode estar procurando o nosso psicólogo aqui no período da tarde para poder fazer e participar dessa oficina de orientação profissional. O SIN atende diariamente cerca de 400 pessoas, como explica o gerente Arimatea. Diariamente nós atendemos uma média de 400 candidatos à procura de emprego. Isso é relacionado também ao pessoal que vem da entrada no seguro-desemprego, certo? Temos uma estimativa de 8 mil atendimento mensal. Nós estamos encaminhando candidatos para curso, aqueles candidatos que vêm da entrada no seguro-desemprego, curso do Pronatec, através do Sistema S. Aqui nós estamos encaminhando, no momento, para o SENAI de Maracanãú. Para saber mais informações sobre a programação, entre em contato no número 3101-3030. Música 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 Música